E aí, galerinha do Face? Olha uma curiosidade. Aqui em Portugal, come-se muito caracóis. Xílio! O cachorro tá nervoso, hein? Então, aqui em Portugal, existe uma iguaria que se chama caracóis. São caracóis mesmo. Enfim, eu lembro quando eu era moleque, chovia na casa dos meus pais e no dia da chuva, alguns caracóis subiam a parede. É exatamente aquilo. É um caracol um pouquinho maior, enfim. É muito comum. Tanto é que tem casas especializadas nessa iguaria. Mas em qualquer padaria, em qualquer estabelecimento de lanchonete, enfim. É que aqui não tem lanchonete, tem pastelaria. Em qualquer estabelecimento de pastelaria, enfim, ou na maioria deles, você encontra esses tais caracóis aí pra comer, tá? Aqui, esses caracóis são uma febre. Tem tudo quanto é canto. Você passa numa porta de um estabelecimento de rango, etc. Meu, caracóis, caracóis. Eu já experimentei, né? Eu gosto do novo. Eu gosto de experimentar aquilo que é diferente. Mas, sinceramente... Opa! Mas, sinceramente, quase que o celular foi pro chão. Mas, sinceramente, não agradou muito meu paladar. Não tem gosto de nada, entendeu? Tem gosto de chuchu, tá bom? Então, curiosidades, curiosidades de você, curiosidades para você que vem a Portugal, tá? Os restaurantes aqui servem caracóis, tá? Extremamente normal. Olha aqui, ó. Caracóis, tá? Normal. Pessoal, comem pra caramba esse troço. É petisco, tá bom? Tchau!